Tá batendo de novo em nosso coração Todos juntos seguindo nessa direção O destino mais certo, o futuro é agora O trabalho é sério e todo mundo vê Tem confiança e respeito pra valer Mauro Vieira que vem com a força do povo Pra vencer de novo Tem trabalho aprovado pela nossa gente E já tem a passagem pra seguir em frente Ele leva no peito a nossa confiança De um prefeito que faz e vai fazer muito mais Mauro Vieira é da gente Mauro Vieira é do povo Quando era, Mauro Vieira vai prevalecer Trabalhar pra crescer, tá com ele de novo É pra avançar Cinquenta e cinco Pode confirmar Cinquenta e cinco Mauro Vieira é da gente O trabalho não pode parar Cinquenta e cinco Pra evoluir Cinquenta e cinco Tá batendo de novo em nosso coração Todos juntos seguindo nessa direção É cinquenta e cinco É cinquenta e cinco Pode confirmar Cinquenta e cinco Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto